Para você eu sugiro o mini Dio de cobre com traco. Por quê? Porque você é uma pessoa que pratica atividade física e que tem uma preocupação em que os hormônios não afetem o seu corpo, não afetem a sua energia. Então a gente tem a preocupação de não colocar mais hormônios no seu corpo. E esse Dio, que é de cobre com prata, ele tem essa promessa de não ter muitas cólicas, de não aumentar o sangramento. Então eu acho que para você vai ser o ideal. E esse aqui é o mini Dio, então é um Dio menorzinho, como você pode ver. Então ele vai ter menos efeito sobre o seu corpo. Vamos lá? Vamos! Uma coisa essencial e muito importante para a mulher se sentir mais segura e mais confortável para preparar todo o ambiente para ela, né? Porque qualquer procedimento no nosso corpo, a gente já fica com medo. E procedimentos que envolvem nossas partes íntimas, a gente sente muito mais medo. Então a gente usa algumas técnicas de visualização, técnicas de respiração, de relaxamento, que a gente já usa no parto. A gente usa também em procedimentos tinecológicos. A gente vai colocar muitos relaxantes, respirações. Tudo isso, gente, é essencial para não sentir dor nesse momento. A gente também corta contato, né? Com coisas que vão fazer a nossa pele se sentir mais confortável, posicionamento de cabeça no momento. Então todo esse ambiente relaxante, aromas que a gente vai usar para relaxar. Tudo isso faz com que a inserção do Dio seja um momento relaxante, não um momento de medo, de trauma para a mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.